Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço, Febre do Aço! E o vídeo de hoje está muito maneiro galera, aqui nós vamos falar da famosa arma apocalíptica, a bestra, a balestra ou também chamada como crossbow. Nossa Thiago que muito louco, parece a do Walking Dead galera, essa daqui é muito legal e é um ótimo custo-benefício. E ela é forte, ela tem 80 libras e o limbo dela é feito de fibra de vidro. O negócio é muito legal galera, ela tem uma pega boa e ela é forte. E nós vamos testar ela, eu vou mostrar para vocês como é que monta, como é que ela vem na caixa e tudo mais. E se você não é inscrito do canal, você está esperando o que caramba? Se inscreve no canal cara, ele é de graça, só assim você vai ter essas ricas e essas coisas legais. Então não vazia e se inscreve, e lembra, dá um like. Quando você dá um like, você ajuda e fortalece o canal Febre do Aço. E também nesse sino aqui, olha lá que sino mais beleza, ativa esse sino. Quando você ativa esse sino, você recebe mais vídeos como esse. Então chega de conversa, bora lá para a bancada, eu não quero mostrar para vocês. E vamos testar esse negócio aqui também, chega mais. Quem é que nunca assistiu The Walking Dead? Quem não assistiu The Walking Dead é uma série onde os zumbis estão dominando o mundo. E a galera ali, meu, tenta se safar ali de todos os jeitos. E um dos personagens ali do The Walking Dead, o Daryl, o Daryl Dixon. Ele utiliza uma balestra, uma besta. Então todo mundo fala e já é de conhecimento, já de todos que falam, né, que é a arma do apocalipse. Pô, Tiago, mas por que a arma do apocalipse? Porque, galera, ela não precisa de pólvora. E até mesmo as setas, tá, que você tem, você pode adaptar. Ou seja, você pode disparar ela utilizando materiais ali recicláveis que estão ali em suas mãos. Então é por isso que ela é chamada da arma do apocalipse. E aqui no Brasil é conhecida como besta balestra e nos Estados Unidos é crossbow, tá? Crossbow é a tradução para besta balestra. E a apresentação dela, galera, vem aqui, vem nesta caixa, vem aqui explicando. Tem as partes aqui em inglês, galera, que eu não vou traduzir, porque senão diminui o alcance aqui, tá? Mas vocês podem dar uma olhadinha aqui e dar uma traduzida aí, mas diminui o alcance do vídeo, tá? Porque isso daqui, eles até colocam aqui, ó, isso daqui não é um brinquedo, tá? Usar para... uso apenas para adulto. E aqui, ó, do norte, eu não posso falar o que que é, mas vocês já imaginam o que está falando aqui. Porque esse equipamento aqui, galera, ele também pode ser utilizado para pesca e também para AK, que eu não posso falar também, senão encurto aqui o vídeo. Por isso que é importante vocês darem um like aqui no vídeo, que é para o YouTube entender que é relevante esse vídeo aqui e informativo. Na verdade é, galera, eu vou mostrar para vocês ela, vou mostrar como monta e vou mostrar como se dispara. Vamos disparar ela também. Poxa, Tiago, que legal! E sim, galera, essa aqui é a apresentação, vem com essas setas aqui. E essa aqui, galera, nada mais é do que a besta ou balestra recurva curta Alligator 80 libras, tipo pistola da Mankung. Posso falar para vocês que é uma excelente opção para quem procura um equipamento com maior potência e acabamento diferenciado, tá? Então aqueles arqueiros que desejam um equipamento de altíssima qualidade, que se destaca no desempenho e no excelente custo-benefício, esta daqui é uma boa opção. É muito legal, né, galera? Ela é leve e eu vou mostrar de perto aqui, mostrar todos os detalhes para vocês, para vocês não terem nenhuma dúvida. Para adquirir ela, você tem que ter 18 anos, tá? Porque como eu disse, isto não é um brinquedo. Então olha aqui os equipamentos que vem. Vem ela e sabe o que é legal, galera? Você vai armar ela desta forma aqui, ó. Então é isso que é legal, ela tem essa parte aqui rebatível aqui, que vai armar. Ele arma praticamente sozinho, como se fosse a força para você engatilhar uma carabina de pressão, tá? Então eu vou tirar tudo que está aqui dentro, vamos colocar aqui na bancada para ver os equipamentos, aqui os acessórios que vem. E é claro que veio a nota fiscal aqui certinho. Então esses são os itens que vem com ela na caixa, tá? Vem então a balestra aqui com o corpo em ABS, essa parte aqui é em metal. Olha só, galera, como é bem feito aqui o acabamento, tá? Ela tem um grip bem gostoso aqui, segura bem, né? É um pistol grip legal e ela já vem com uma trava aqui. Eu não consigo destravar ela porque eu acho que ela só vai destravar quando encaixar aqui a cordinha aqui, aí eu vou poder destravar, tá? Ela tem aqui a mira, a alça de mira, ó que legal, cara, fixa aqui. Essa daqui você regula e também você pode soltar aqui. Olha só, galera, você solta porque ela tem esse trilho aqui, Picatinny, para você colocar uma luneta. Nossa, Tiago, que legal, então dá para colocar um red dot também aqui, Tiago? Dá para você colocar um red dot, uma luneta. E também nós vamos colocar uma aqui, ó, porque eu adquiri uma também da Diprospil, uma 4x20. Eu tenho uma outra que é bem maior do que a 4x20, que fica na minha carabina, depois eu pego para vocês verem. Mas nós vamos instalar, ver se dá para instalar essa daqui, se essa daqui vai caber. E olha o tamanho do negócio que vai ficar. Meu, isso aqui vai ficar um walking dead total, meu. Tiago, mas antes de você começar, é super legal, mas essas coisas, Tiago, não é acessíveis aqui para a gente. Galera, é super acessível. É por isso que o canal Febre do Aço está trazendo isso aqui para vocês. Para vocês terem uma noção, por exemplo, ó, uma pistola dessa daqui, ó, por exemplo, a C11, tá? Essa daqui é o calibre 4,5. Você vai pagar mais caro nessa pistola do que nesta balestra aqui. Sendo que essa balestra aqui tem outras utilidades, tá, meu? Que eu também não posso falar que essa pistola aqui não faz, que essa daqui vai fazer um estrago muito maior que nós vamos ver. O que é que acontece, galera? Muita gente não tem cartão, tá? Não tem cartão para comprar essas coisas. Então, o que vai acontecer? Uma dessa daqui, por exemplo, você vai pagar R$700, R$600 e pouco, se você não tiver no boleto essas coisas, R$700 e até para mais. Essa daqui, ó, por exemplo, se for à vista mesmo, se for, quero à vista, você vai pagar mais ou menos, acho que R$540 e pouco, R$45 e tal. Se for no cartão ou boleto, até 10 vezes é R$570. Ou seja, você paga 10 vezes de R$57. Então, é acessível sim. Claro, digo acessível se você quiser ter um equipamento desse, tá, galera? Não deixe faltar nada da sua casa para você ter algo assim, tá? Essa é a primeira regra. Eu andei pesquisando mesmo, porque esse daqui, galera, é um negócio bem legal mesmo e um custo-benefício bacana. Por exemplo, aqui o limbo nela é feito de fibra de vidro. Ele é muito leve e tem 80 libras, já foi cronografado, eu vi vídeo dessa balestra aqui, que eu vou deixar na descrição, também sobre pesca e cá, né? Para vocês darem uma olhada o que isso aqui é capaz de fazer. Então, agora, vamos para o que interessa. Vamos montar esse negócio aqui e vamos disparar. Então, me parece, galera, que tudo que eu preciso está aqui. Então, vem a cordinha, vamos ver aqui os equipamentos, né? As ferramentas, né, porque tem uma chave Allen aqui, a corda da balestra, deixa eu tirar aqui com cuidado, meu Deus, para ele não enrolar. Olha só, cara, que coisa. Aí, tem a cordinha aqui, tem isso aqui para colocar na ponta ali do limbo e também tem as pecinhas aqui para eu prender o limbo ali, ó, que é de borracha, essa parte de metal. Então, vamos lá, vamos prender esse arco aqui. Também vem as setas, galera. Essa seta aqui, ó, isso aqui é de alumínio, tá? Essa parte aqui é de polímero e aqui é rosqueável. Ou seja, você consegue colocar outra ponta, uma ponta de caça ou até uma ponta de pesca, tá? Aquela ponta de pesca que você coloca, tem um ganchinho, porque aqui você instala aqui na ponta, galera. Você também consegue instalar o linete, né, cara, de pesca. Então, você dispara ela com a linha. Coloquei o limbo aqui e, galera, é o seguinte, não dá para saber muito bem aqui como é que funciona esse treco aqui, porque foi mais ou menos no teste, porque a explicação que esse negócio dá aqui, cara, é uma explicação meio doida, ó. Fala para você colocar a linha aqui na mão, esse negócio aqui, para você fazer isso aqui é praticamente impossível. Então, eu vou tentar de uma outra forma e ele não explica aqui as coisas, não. Então, eu vou pela foto, ó, que está falando que essa parte é para frente, eu vou colocar para frente, é para frente. Então, deixa eu montar esse negócio aqui para eu colocar a linha, a corda, né? E antes de eu colocar a corda, galera, eu vou dar uma regulada aqui, porque eu sei, ó, todas as chaves vêm com ela aqui. Eu sei que essa coronha aqui, ela é regulável, então eu vou regular para o meu tamanho, vou dar uma soltadinha aqui, ó. E a gente já vai conferir mesmo se é fácil mesmo, se ela vai. Acho que tem que soltar mais aqui. E é assim, ó, você tem que tirar todo o parafuso, ó, e ela vai, ó, por fases, tá? Então, vamos dar uma regulada aqui para o meu tamanho e vou prender aqui certinho. Puxei o máximo aqui para trás, que é a minha regulagem, galera, é um material bom, viu? Esse ABS aqui, cara, é cara, sério mesmo, é muito resistente. Então, galera, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a corda do arco mesmo aqui, a corda do limbo, vou encaixar aqui primeiro, tá? Que eu sei que é mais difícil. E aí eu vou fazer o quê? Eu peguei uma outra cordinha aqui, um paracorde normal, vou passar por cima aqui dele. Passar por cima dele, espero que dê certo esse negócio aqui. E vou passar para o outro lado, vou armar ela e aí eu vejo se eu consigo passar a cordinha aqui, né? Então, peraí, vamos lá. E aí depois, ó, aí eu venho aqui por aqui e passo essa outra cordinha. Então, torça aí, galera, para dar certo esse trem aqui. Deixa eu dar uma engatilhada nela. Ah, aí engatilhou. Será que eu consigo alcançar aqui agora o arco? Não, ainda não, ó. E agora, eu deixei mais justo. E agora, torce aí, galera, para dar certo esse negócio aqui também. Será que ela vai chegar agora? Ai, por pouco. Caramba, por pouco, galera, por pouco. Então, coloquei uma corda mais resistente, coloquei a corda aqui principal por baixo. Vou armar, espero que dê certo. Porque agora, agora ela deu uma firmeza aqui, galera, ó. E aí, agora eu vou tentar vir para esse lado aqui, ó. Aí, dá certo. Agora, vai dar certo, ó. Eu acho que eu vou disparar ela, para ela voltar e aí ficar essa daqui esticada. Então, torce para dar certo aí, galera. Vamos ver se vai. É. Nossa Senhora, olha. Agora, eu tenho que tirar esse daqui daqui. Só não sei como aqui, ó. Ah, mas deu certo, moleque. Está toda montada de vez, ó. Coloquei essa parte aqui de baixo, que também serve para você segurar. É uma proteção para você não meter a mão aqui na corda, tá? Estamos no lugar dos testes. Galera, eu estou a 8 metros de onde nós vamos testar. Este alvo aqui é um alvo próprio para isso, tá? Então, ele é bem duro, mas ao mesmo tempo penetra-se bem, tá? Deixei essa madeira aqui também para proteger. Vai que atravessa esse negócio aqui, não é verdade? E para ter uma experiência agradável, eu coloquei uma câmera aqui para a gente ver ao mesmo tempo aonde que eu vou acertar aqui no alvo. Ou seja, nós estamos num ambiente controlado, ok? Então, aqui está tudo certinho, viu, YouTube? Galera, muito bem. Agora que ela está toda montada, eu posso mostrar o funcionamento aqui do engatilhamento para vocês, tá? É interessante porque existe também uma recarga automática aqui, ó, que fica igual o The Walking Dead mesmo, que você compra no Mercado Livre. Você acopla aqui em cima, você vai engatilhar ela, não precisa colocar seta. Você já coloca no magazine, no compartimento de flechas. Arma ela, dispara. Arma ela, dispara. Arma. Então, você não vai precisar ficar colocando seta para o seta. Mas, neste caso, nós vamos colocar. E eu quero mostrar para vocês como é que faz o armamento. Aqui em cima, aqui, ó, você vai ver que tem uma travinha, ó, que é isso que deixa essa parte fixa aqui para ela não mexer. Então, para você armar, você tem que apertar esse botão e aí puxar, ó, que ela vai puxar a corda. Então, segura aqui na frente, puxa de uma vez e volta, ó. Pronto, ela já está engatilhada. A trava vai ficar travada aqui, ó, automaticamente, tá? Então, para eu destravar, eu tenho que empurrar essa pecinha aqui, ó, para frente. Então, ela tem a trava automática. E aí, depois é só você vir com a seta, encaixar aqui em cima, ó. Está vendo que essa parte aqui, ó, ela segura a seta aqui em cima. Se você virar, ela não vai cair. E você empurra aqui, ó, até o final aqui. Tem um limite aqui, ó. Empurrou e a seta vai ficar aqui, ó. Ela não vai cair, não. Vamos lá, galera. Óculos de proteção. Vou dar esses três disparos aqui das setas que vieram junto com ela, tá? E lembrei, sempre o dedo fora do gatilho aqui. Cortou a setinha e bora lá disparar. Tá, destravar, né, galera? Uma. Uma. Vamos de novo. He, he, he. Uma. Vamos lá. Boa! Bom, galera, esse aqui foi o estrago. E o interessante é isso aqui, ó. Deixa eu puxar aqui para vocês verem, ó. Dá uma olhada aqui. Atravessou aqui o alvo. Tá? As pontinhas aqui, ó. Estão vendo as três? E olha isso aqui, ó. Olha os buracos que fez. O tamanho da buraqueira. Ou seja, se eu mandar ela aqui direto, ó. Se eu mandar ela aqui direto... Por que tem quatro, Tiago? Porque eu testei antes, né? Porque eu falei, vai que volta isso em mim. E aí vocês vão assistir pelo canal. Então eu dei um disparo antes. Mas olha o buraco que fez aqui na madeira. Só que aí o que eu percebi, galera? Que tá alto aqui, ó. A mira dela tá indo mais ou menos reto. Onde eu tô mirando. Só que tá alto. Então o que eu vou fazer? Vou dar uma regulada aqui nela. Tem como regular isso, Tiago? Tem aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Da balestra. Se você empurrar ela pra frente, ó. Se empurra ela pra frente, ela vai descendo e vai... O grau vai diminuindo. Regulei ela mais pra baixo aqui. E dessa vez vocês vão ter a minha visão aqui. Pra vocês verem como é que é olhar por esse ângulo. Ah, agora ela foi bem mais pra baixo, ó. É sério isso? É sério? Eu vou até ver. Não, não pode ser? Não pode ser, cara. Olha isso aqui. Que muito louco, meu. Bom, galera. Eu acredito que eu arrumei a regulagem certa dela aqui, né? Vocês viram? Que legal, cara. Então vamos mais uma vez. Bem certeira aqui mesmo. Ah, arma do apocalipse. Deixa eu mirar aqui de novo certinho. Destravar. Eita, não. A seta saiu voando. Será que bateu não? O que será que aconteceu? Vamos lá dar moiada aqui. O que aconteceu aqui com a seta? Será que ela bateu? Depois eu vou ter que ver no outro vídeo pra ver o que aconteceu. Galera, eu vi pelo replay do vídeo. Ou seja, ela bateu em cima da mesma seta. Pra vocês verem um agrupamento dessa seta aqui de treino. Cara, acertei duas vezes no mesmo lugar depois que eu regulei aqui. E olha, mira aberta aí. Não foi com apoio nem nada. E sem luneta. Muito legal. Então, agora que eu acho que eu regulei aqui certinho. Vamos disparar aqui de novo. E vamos ver se eu consigo acertar ali no centro. Novamente. Encaixar aqui certinho. E bora lá conferir. Olha lá. Que legal, né? Adorei aqui a balestra besta. Aqui a crossbow. Cara, show de bola. Precisa. Vocês viram a precisão. E outra. É a primeira vez que eu estou atirando com ela. Então, eu não tive ainda práticas ainda de tiro. Pra ter a manha. Pegar a manha dela. Mas, cara. Primeira impressão que eu tive aqui. Muito legal. Leve. Resistente. Você não sente nada chacoalhando. Uma pega boa. Pra você fazer um encaixe aqui no ombro. Fica legal. Fica bom. Essa pega aqui de baixo. É muito interessante. Galera, isso aqui dá um trabalho pra caramba pra fazer. Então, dá um like aí. Se inscreve no canal. E outra. Pretendo fazer mais vídeos com essa balestra. Mas, preciso de ideias para alvos. Então, neste vídeo aí. Coloque aí também ideias para alvos. Pra gente testar aqui na balestra. E muito bem. Chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado. E aí? Gostou? Tiago do céu. O negócio é forte, Tiago. É, galera. É forte. Tem que tomar cuidado. Lembra? Isso não é um brinquedo, hein, meu. Eu também quero que vocês dêem ideia aqui nesse vídeo. Coloca nesse vídeo aqui em comentários. No que a gente pode fazer um alvo legal pra gente acertar com essa balestra aí. Lembrando vocês que não pode ser um alvo muito mole, não. Porque até o próprio EVA, galera. Se você for usar o EVA, umas placas de EVA. Eu já vi vídeo até com quatro placas de EVA. A seta atravessou as quatro. Então, tem que ser um material legal pra gente acertar. E também coisas interessantes. Então, se você não é inscrito no canal. Você tá esperando o que é? Se inscreve no canal. E se inscreve no canal agora. Só assim você terá essas dicas e essas coisas bacanas. E lembra, dá um like. Um like ajuda e fortalece o canal. Ferve, eu acho. E, ó, tá vendo esse sino? Olha lá que vai ver esse sino. Vai ficar fácil do sino. Ativa o sino. Quando você ativa esse sino. Você recebe mais vídeos como esse. Precisa ficar triste que acabou. Vai aparecer aqui vários cards. É só você clicar em um deles. E continuar assistindo o canal Febre do Aço. Tudo bem? Então, um beijo no coração. Fica com Deus. E até a próxima. Uou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.